Bom, temos notícias, não é? É verdade, temos notícias. Não é só dar texto de mim, não é? Porque está aqui no nosso Twitter uma pessoa que está a dar cabo da sua própria vida. Mas ainda ninguém usou o iCaraca. Pô, não. Hashtag iCaraca ninguém usou. Não pegou. Eu já vou usar. Vai dando as notícias. Vai dando as notícias. Então, o Nós Primavera bateu os recordes da fluência e este fim de semana já foram anunciadas as datas do próximo ano. Garganeiros. Os fãs de música independente e alternativa podem marcar na agenda os dias 7, 8 e 9 de junho de 2018. Muito bem. E o festival regressa ao Porto no próximo ano. Agora é só esperar por o anúncio do cartaz. Sim, só falta saber as bandas, não é? De resto está tudo. É esse sapato. Bom, Sam... Vais gostar desta notícia. Sam Panopoulos. Caraca. O homem que inventou a pizza com ananás morreu no final da semana passada com 83 anos. O profissional da restauração teve a ideia peregrina e incrível. É este senhor que vocês estão a ver aqui nesta fotografia. Olha, eu era orgulhoso de quem mandou com ananás para cima de uma pizza. Uma pizza, uma ideia de gênio. Acho que foi. E este homem não tem uma estátua, não sei porquê. Eu sei. Em 1962 ele juntou e desde essa altura a humanidade ficou irreparavelmente dividida. Este homem é responsável pela maior divisão de seres humanos. Ou pela indecisão. Ele separou as pessoas. Tu és uma pessoa de pizza com ananás ou sem ananás na pizza? Não sei. O que eu acho é que ele morreu e, coitado, quase ninguém se vai lembrar dele. Eu vou lembrar. De toda a gente na vida. Com ananás. Desculpa? Com ananás. Com ananás. Tá. É complicado. Ai, caraca. O homem devia se chamar Sam Conanás. Porque paparopopoulos ninguém se lembra, não é? É, isso é capaz de ninguém se lembrar. Eu gosto quando estás a ver festinhas no gato como se fosse um gato a sério. Olha, finalmente vamos ter o resumo das novidades para os gamers acabados de chegar da E3. Entre os previstos anunciados contaram-se os novos Assassin's Creed. Muito bem. Será passado no antigo Egito. Forza de 7. O novo Life is Strange. Battlefront 2. Está-se tão bem. E mais. Além disso, foi anunciado o novo Bioware. 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 Atham. 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 Muito bem. E principalmente a nova consola de Xbox One X da Microsoft, que vai chegar ao mercado a 7 de novembro deste ano. Portanto, preparem as listas de Natal. Já sabes o que é que és o Natal? Ou é muito certo para pensar nisso? Que és uma Xbox One X? Com ananás. Com ananás? Que és uma Xbox com ananás? Parece-me bem. Parece-me bem. Ai, eu não sei se já paguei alguma vez numa consola. Ah.